Salve, salve, galera! Beleza, Cajun? Mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Galera, hoje vamos falar sobre mineração de Raptorium, é isso aí. Mais uma moeda que já está no nosso site, na aba de calculadora, rentabilidade e overclocks. E vamos agora, passo a passo da mineração dessa moeda que muita gente vem pedindo pra gente. Vamos lá! Iniciando aqui com o site, né, raptorium.com, que tem todas as informações da moeda Raptorium, moeda RTM, que já teve aí no resumo da semana, quando começou ali na mineração por CPU, e recentemente iniciou-se a mineração por GPU também, onde o consumo energético é bem baixo. E se você tem um custo energético muito alto, ela ficava figurando entre as top 3 ali no pagamento, né? Então, tornou-se uma opção, quem sabe, viável nessa retomada de rentabilidade, acumulação de moedas e tudo mais. Aqui no site da Raptorium, você vê todas as informações sobre o funcionamento, falando que ela é êxito e resistente, tem proteção da taxa de 51%, tem contratos inteligentes e tudo mais sobre a moeda Raptorium, seu roadmap e outras informações, exchanges e tudo mais, beleza? Então, se você quiser conhecer mais uma moeda, dá uma acessadinha aqui no raptorium.com e vê mais informações. Vamos agora ali pro CoinMarketCap verificar a questão de preços dessa moeda. Se pegar ela hoje, né, no momento ela tá aí com uma alta de 16%, o mercado tá dando uma reagida depois de uma grande queda de ontem, né? Se a gente pegar ela no último mês, né, ela não chegou ainda no valor maior desse último mês, que está agora, que foi 0.012, agora tá 0.011. E se a gente pegar ela em todo o tempo, né, ela começou ali, ó, em 2021, e chegou no pico de 2021 ali, ó, a 43 centavos, né? Ou seja, quase 40 vezes o valor do que tá valendo agora, né? Isso em 13 de 11 de 2021, praticamente um ano atrás. De lá pra cá foi uma queda bem acentuada e nesses últimos meses aí, ela vem fazendo uns movimentos de subida e descida, quem sabe uma reação agora novamente aí, podendo chegar numa valorização bem interessante. Mas e aí, Caju? E onde negocia essa moeda? Essa moeda, RTM, tem um mercado bem grande, né? A gente tem Coinex, TxBit, SoftExchange, tem TradeOgre, GraveX, CoinBazaar, QTrade, mas o principal mercado dela mesmo é a Coinex, e a gente vai utilizar ela ali pra gente fazer a mineração, beleza? Vamos lá pra Coinex, tô aqui na Coinex, vou clicar ali em Spot, né, sempre vou ali procurar a moeda aqui na minha busca RTM, ela vai aparecer aqui, vou clicar em Depósito, né? Já vai mostrar a minha carteira de raptório, depósito mínimo. Sem raptório, isso é muito importante, sempre obedecer o depósito mínimo de moeda, pra você não mandar dar pool e o depósito não ser processado. A Coinex não tem problema de receber mineração, então temos aqui a nossa carteira que vamos utilizar na mineração, né? Caju, e onde a gente faz a mineração de raptório? Bem, galera, vamos utilizar aqui a Flock Pool. Existe também a Friends Pool, uma pool de servidor BR, mas eu já tinha muita mineração feita na Flock Pool, né, e continuei aí fazendo os testes desde o ano passado nessa minha carteira aqui. Tô utilizando a Flock Pool.com, né, tem aqui, já minerei mais de 2.200 raptório, tenho um saldo não pago aqui agora de 82 raptório, quando chegar a 100, RTMs vai transferir lá pra minha Coinex, beleza? Então já vimos aí valor, onde vamos fazer a mineração e a carteira, a pool de mineração, vamos partir ali pro RiveOS, fazer a configuração do RiveOS e a mineração. Chegando aqui no meu RiveOS, vou clicar aqui na minha farm, clicar em wallets e ADD wallets, beleza? Clicando na ADD wallet, vou selecionar a moeda RTM aqui, que é raptório, vou lá na Coinex, copiar a minha carteira, RCO, HST, sempre conferindo primeiros e últimos números, né, e caracteres, RCO, HST, beleza? Então vou colocar aqui Coinex, RTM, e vou criar a minha carteira de RTM. Criada a minha carteira de RTM, vocês podem ver aqui, posso agora fazer a criação da Flight Sheet. Entrando aqui nas Flight Sheets, vamos criar a Flight Sheet de RTM. Seleciono a minha carteira da Coinex, a pool, ele já tem aqui algumas pools de RTM, flock pool, fast pool e outras pools, né? Então aqui, a flock pool tá aqui, a pool que eu tô usando, vou usar aqui USA Central, aplicar, e o minerador que eu vou utilizar é o Wild Rig Multi, tanto pra AMD quanto pra NVIDIA, tá? Selecionei aqui o Wild Rig Multi e criei a Flight Sheet. Flight Sheet de RTM criada, posso aplicar lá nas minhas rigs, beleza? Tô aqui com a Franks Rig 03 e a Franks Rig 05, né, minerando Radiante RXD. Vamos lá, no foguetinho, aplicar a Flight Sheet de Raptorium. Então tá aqui, apliquei aqui a Flight Sheet, venho aqui, aplicar a outra Flight Sheet aqui também, na outra rig, e apliquei Flight Sheet nas duas rigs, automaticamente já pega o meu perfil de overclocking aqui pra Ghost Rider, né, RTM, pode ver aqui, ó, Ghost Rider. Essa rig, eu acabei de arrumar as placas dela, então tenho poucos perfis de overclock ainda. Essa aqui eu já tenho vários perfis, que é a de série 20, né? Então ele já pega o meu perfil de overclock, aplica o meu overclock, então eu não preciso me preocupar nas mudanças dessas moedas, que eu já possuo esse perfil de overclock, porque ele já aplica o perfil de overclock de acordo com a minha mineração. Se eu não tivesse o perfil de overclock, vamos fazer um teste aqui, excluir o perfil de overclock, automaticamente ele aplica o core e memória do perfil default, tá vendo? Então ele aparece ali pra mim, ó, clique para adicionar, né, o overclock pra esse algoritmo. Eu posso duplicar, clicando aqui em duplicar e aplicar esse overclock, eu posso clicar no mais e criar um novo. Então eu já tenho aqui os valores, né, vou colocar os valores que eu tinha salvo aqui nesse perfil de overclock, já criei o perfil de overclock pra RTM ou algoritmo Ghost Rider, toda vez que eu colocar alguma moeda de Ghost Rider pra minerar aqui, ele já vai aplicar esse overclock automático pra mim, beleza? Então estamos aqui com a mineração com Wild Rig Multi na Frank Z03, que é uma rig de série 20, e na Frank Z05, que é uma rig de série 16, né? O que a gente percebe é, oscila bastante os mega hashes, demora um tempo aí pra dar uma estabilizada. Nos hashes, na verdade, ele não faz mega hashes, ele faz kilo hashes somando toda a rig, né? Então você tem que esperar um tempo pra dar uma estabilizada. Uma coisa que eu percebi é que se a gente colocar a memória na metade do valor da memória, que a gente utiliza geralmente com Ethereum, Classic, um Ergo e outras moedas, ela estabiliza melhor, fica oscilando menos, tá? Então já estamos aqui minerando com as duas rigs, vou voltar ali na Flock Pool e já está caindo ali a mineração, beleza? Beleza. E Caju, onde é que você pega esses overclocks? Galera, sempre mostro pra vocês, site julianocaju.com.br, vou ali na guia, GPU Overclock, né? Ele vai carregar pra mim. Venho aqui no filtro de moeda, clico em RTM agora, ó. Ele já vai carregar todos os overclocks de NVIDIA e AMD que a gente possui no site. Praticamente de todas as placas, os overclocks estão aqui, né? Já otimizados com o hash rate aproximado, rendimento calculado e tudo mais, baseado ali em R$1,00 kWh. Você pode dar uma alterada se você quiser verificar esses valores alternativos, né? Mas todos os overclocks utilizados nos nossos vídeos e nas nossas rigs estão disponíveis aqui no site Juliano Caju na guia GPU Overclock, beleza? Beleza, voltando aqui, mineração de raptório, executando perfeitamente no HiveOS, sem muita dificuldade, seguindo passo a passo o padrão de todas as moedas. É bem simples. Vamos agora pra mineração de raptório no Windows, verificar como vai funcionar, beleza? Tô aqui no Windows, abrindo aqui minha pasta de mineradores. Eu tenho aqui o Wide Rig Multi Windows 0.322. Ele tem vários arquivos BAT aqui e já tem o StartRaptório.BAT. Vamos editar esse arquivo aqui, ó. Abrindo aqui o arquivo, ó. Wide Rig, Ghost Rider. Tem aqui Flock Pool, né? A Pool e o Password. A Pool eu vou colocar a minha carteira, né? Voltando lá na Coinex, copiando a minha carteira, voltando aqui no arquivo do raptório. A Pool já está com o endereço da Flock Pool certinho, o endereço americano. Vou salvar esse arquivo e agora vou executar a mineração de raptório. Iniciando aí a mineração de raptório no Windows com a minha 3060 LHR, né? 3060 12 GB, né? Já começando a fazer os shares ali na mineração de raptório, né? Então, mineração de Windows tranquilamente funcional aqui também com a nossa 3060 usando o Wide Rig Multi no Windows, beleza? E vamos então ao resumão da mineração de raptório. Começamos com o site ali, raptório.com, com todas as informações da moeda raptório. Partimos ali para o CoinMarketCap para ver valorização da moeda, preço atual, histórico de picos e diferença de cotações anteriores e cotação atual. Fomos ali para o mercado e vimos a quantidade de exchanges que listam essa moeda. Escolhemos ali a Coinex para negociar a moeda e também ter a nossa carteira de mineração de raptório. Depois de mostrar o funcionamento da Coinex, vimos a pool, Flock Pool, que é a pool que a gente utiliza desde os primeiros testes de raptório, né? A mineração dessa moeda. Partindo ali para o HiveOS, fizemos a configuração de carteira, flight sheet, aplicamos em duas rigs, na Franks Rig 03 e Franks Rig 05. Mostramos ali a criação de perfil de overclock na Franks Rig 05, excluindo ali o perfil, criando o novo para vocês verem como faz. Depois fomos para o site Juliano Caju, mostrando os overclocks das placas de vídeo da moeda raptório, que lá estão disponíveis. Finalizamos ali no HiveOS com a mineração na pool e partimos para a mineração de Windows, né? Com o minerador Wild Rig 0.32.2, nossa versão atual que estamos utilizando aqui. Mineração de Windows feita, mineração de HiveOS feita, todas as configurações disponíveis. Mais um vídeo de mineração de A a Z de raptório para vocês. E agora vai o link para o site para a moeda, para preencher o nosso portfólio de moedas de pão minerar, beleza? Mas o vídeo de hoje foi esse, mais uma moeda para a nossa área de rentabilidade, calculadora de rentabilidade, overclocks e outras ferramentas que já estamos desenvolvendo aí para utilizar nossas moedas do site, beleza? O trabalho aqui não para nunca. Se gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, para a gente saber o conteúdo que está agradando. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O Discord está aí. Muita gente pediu o vídeo de mineração dessa moeda, né? Apesar de toda moeda ter uma sequência padrão, muita gente ainda sente dificuldade, às vezes, de informações e tudo mais. Então, está feito aí, respondido a vocês, galera do Discord. Site Juliano Caju, mostrei aí os overclocks dessa moeda, rentabilidade, calculadora de rentabilidade, fizemos modificações, estamos trazendo duas novas ferramentas que vão ser muito interessantes para vocês, galera. Agora, esperem que vão gostar muito, beleza? E no final do vídeo, eu posso deixar de dizer para vocês, quer apoiar o nosso canal, torne-se membro aí do nosso canal. O link está na descrição do vídeo. E caso você não queira aí uma colaboração mensal recorrente, você pode também adquirir produtos com os nossos links de afiliados. No nosso site mesmo tem lá links e cupons, onde você encontra todos os cupons de desconto que temos em lojas parceiras, e também a possibilidade de acesso de sites com nossos links de afiliados, onde você faz a compra. A gente recebe uma pequena recompensa pela indicação desse link e não custa nada mais para você, beleza? Estou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, galera. E fui!